Fala aí pessoal! Lardo aqui novamente do Family Movie. Hoje estamos aqui com somente a Vanessa. Mais um vídeo sem pedro, infelizmente. A gente estava aqui passeando, né? E conforme foi um grande sucesso dos outros vídeos que a gente fez de passeio, estamos hoje aqui no Parque de Madureira. Se você não conhece o Parque de Madureira, então fica aqui com a gente no vídeo de hoje e você vai saber o que é que tem dentro desse parque e o porquê que eu e a Vanessa a gente se amarra a vir nesse lugar. Bom, no começo do parque, eu não sei se você já veio aqui, mas tem uns barzinhos bons ali. Quem gosta de bebida, comida, alguma coisa assim, sempre tem um barzinho ali. E aqui logo tem uma pista também, ó, de patins. Eu costumo andar, patins, skates. Bom, eu não gosto muito de sol, né? Pra mim o tempo hoje está agradável, dá pra passear tranquilo. Já a Vanessa, ela gosta mais de sol. Tem um lugar aqui, vou ver se hoje vai estar ligado. Quando a gente sempre passa, tem tipo uma cachoeira, uma piscininha aqui, bem legal que a galera fica se divertindo. Então fica aí com a gente, ó. Não esquece de clicar no like e também de compartilhar e se inscrever no canal. Bom, galera, daqui a pouco eu estou de volta. Ah, você tá tirando foto, né? Eu sempre pego a Vanessa fazendo esse negócio, ela achando que eu tô tirando foto, né? Cara, a gente, acho que é a primeira vez que a gente vem aqui que esse lugar aqui tá aberto. Acho que é nave, acho que é nave do saber. A gente vai ver se consegue entrar aqui, se eu conseguir aqui. Eu vou gravar pra vocês pra saber o que é que tem aqui dentro. Tem uma parte aqui, que é a parte do ping pong, que a Vanessa se amarra, pra não dizer o contrário. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Olha lá, lá no fundo lá, ó. A galera jogando ping pong. Cara, o parque é muito maneiro pra você passear, andar, se divertir. Tem muita coisa legal aqui. Então, vamos continuar aqui o nosso passeio pra vocês verem o que é que tem mais aqui dentro do parque de Madureira. Um fato aqui bem curioso, que se você for vir aqui, né? Não sei, mas aqui tem bem a fábrica da Piraquê. Aquele biscoito que você compra no mercado, né? Tem tudo daqui, ó. Aqui que é a fábrica da Piraquê. Aqui vira e mexe quando começa a produção, tu sente o cheiro e vai longe, maluco. Estamos aqui agora na parte onde eu falei, ó. Aqui tem a piscina, grandona. Deixa eu ver se dá pra pegar. Manu, não é uma piscina, válvula. É uma barra, não tem água, tá de piscina. Porra, tá piscina. Caralho. Desculpa, vamos lá. Erros de gravação. Estamos aqui agora na parte onde tem uma queda d'água, né? Como diz a Vanessa. Não sei se dá pra pegar direito aqui no fundo, ó. O parque foi construído mais ou menos, se não me engano, foi na época das Olimpíadas. Por isso que tem esse círculo aqui grande, ó, das Olimpíadas. Tem algumas coisas também que ficaram assim remanescentes, mas foi se passando o tempo e acabou também aumentando esse parque de Madureira. Ele não pega somente Madureira. Ele vai se estendendo assim por vários bairros aqui da Zona Norte. Vamos ver agora aqui o que tem mais aqui dentro. Tem aqui, ó, a partezinha dos skates. Tem um downhill que começa daqui, ó. Vai mais a tela um pouquinho lá pra baixo, lá. Tem uma outra piscina aqui também, ó. Só que hoje eu acho que tá fechado aqui essas partes. Só ali atrás dessa piscina que... Tá aberto? Tá. Mas sabe como é que é carioca, né? Às vezes tá fechado, mas tem gente andando. E ali atrás, ó, tem uma galera já andando, que no caso é o parque dos patins, do skate e tal. Tá mó galerão ali já andando, já. Tem até um somzinho rolando. Pra galera se divertir, né? Vamos ver se eu consigo chegar ali. Foi com muita peste. Aí viu? Chegamos aqui agora. Aqui é bem maneiro. Me lembra da época que eu jogava Tony Hawk pro Playstation. Tinha aquelas fasezinha dentro do local. Aí tu podia construir, né? O teu parque de diversão. E me lembra muito. É bem parecido. Eu sempre tive vontade de aprender, mas nunca me dei bem, não. Eu era da época do le parkour, que eu fazia mais le parkour. E skate... Sempre quis aprender, mas não foi o meu forte. Vamos ver agora se tem mais algumas coisas aqui, ó, de diversão dentro aqui do parque de Madureira. Bem, amigos da Revigo Lobo, estamos aqui agora transmitindo ao vivo o jogo aqui do Flamengo e Grêmio. Só que na versão feminina. Só que não. Tem também campo de futebol aqui dentro. Como vocês podem ver, hoje tá tendo aí uma disputinha aí, ó. Campeonato. Rolando. A Vanessa daqui a pouco tá entrando em campo pra jogar. Vai ser o zagueiro. Vai derrubar todas as meninas. Vai deixar ninguém chutar pro gol. Falei zagueiro. Pô, maior sacanagem. A gente tava ali assistindo ali o futebol, né? Ficamos ali mó tempão esperando as meninas fazerem algum gol. Pô, a gente... Ah, vamos embora. A gente foi embora. Daqui a pouco... Escuta lá. Bardil cruzou. Chutei gol! Será que o pé frio, né? Aí... Vanessa... Aí a gente... Pô, ainda embora. A menina lá foi lá e fez um gol. Mas tá valendo a pena. Aí... Agora a gente já tá aqui caminhando aqui, ó. Já está. Vindo pra outra parte que tem... Na segunda fase. Em Madureira, que no caso... São quatro. A Vanessa falando aqui que são quatro. Eu não lembro quantos que são. Ela vai ter quase barrochilho. De Madureira a barrochilho. Bem grande. E... Vamos ver. Mas eu acho que a gente não vai conseguir completar o percurso todo. Vamos, vamos. Porque eu quero... Eu estou... Eu estou muito cansado já. Tá, não. O trabalho que a gente faz aqui nos bastidores é muito árduo. Aham. É. Aí acaba cansando muita gente. A gente já está aqui em Madureira já tem muito tempo. Certo. Né. E... Daqui a pouco eu tenho que voltar em casa pra voltar a trabalhar. A gente chegou aqui numa outra queda d'água que tem aqui também no parque de Madureira, mas hoje está desligada. Ali, ó... Esse negócio que você está vendo aqui, nessa direção, costuma cair água. Dá pra ver também pela base, né? Que é azul, né? Que geralmente quando tem essa basezinha azul assim, é quando cai água. É mesmo? É? Aí aqui, ó... Fica mó galerão brincando quando tem muito sol. Fica ligado. Pô, aqui fica maneiro. Também pra galera se divertir. E a água daqui é geladona. Já tomei vários banhos aqui já. E realmente é muito legal. Bom, galera. Agora vamos aqui finalizar o vídeo. Nós não vamos conseguir assim terminar esse nosso passeio, porque o parque de Madureira é muito grande. Se você ainda não veio aqui, vem aqui e depois volta nesse vídeo e deixa aqui no comentário o que quer que você achou sobre esse parque. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar também o like. E... Caraca, agora tá bonito, hein? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também deixar o like. Ah, eu falei desse jeito, ó. Ele vem ali, ó, sozinho. Lá embaixo. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário no vídeo e também de ativar o sininho pra você receber sempre as notificações quando sair os nossos novos vídeos. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, papo. No finalzinho do farque... O começo, né, no parque. Todo para o ar, uma pagadinha rolando, como eu falei. A euro, Ao vivo, a galera aí.